A potência de 10 é um recurso matemático utilizado para representar de forma simplificada quantidades muito grandes ou muito pequenas por meio da multiplicação de um algarismo significativo pela base 10 elevada a um expoente positivo ou negativo. Essa maneira de expressar quantidades é denominada notação científica. Com base nessa informação, identifique qual das potências representa de forma simplificada a expressão que nós temos aqui. Então, para fazer isso, a gente vai transformar os caras aqui, que pertencem à nossa fração, em notação científica. Começo com 50.000. Bom, isso aqui é o 5, que é o nosso algarismo significativo, multiplicado pelo 10 elevado a que potência? A quarta potência. Por quê? Aparecem aqui quatro zeros depois do 5. Então, é como se você tivesse 10.000 vezes 5. Troca apenas 1 pelo 5, está certo? Agora, olha só o 35.000. O 35.000 vai ser 35 vezes 10³. Isso aqui está certo, só que, por definição, não é uma notação científica. Porque o nosso algarismo significativo, aquele que vem antes do 10³, por exemplo, ele tem que estar entre 1 e 10, tem que ser um número menor que 10. Então, o 35 não é. Mas a gente pode escrever o 35 como 3,5. E aí, como eu dividi por 10 aqui, eu tenho que multiplicar por 10 aqui, ou seja, 10⁴. E aí, sim, eu tenho a ideia da anotação científica. Agora, no caso do 0,0007, nós temos o 7 como algarismo significativo. E o 10 vai ser elevado a um expoente negativo, porque as casas decimais são antes do 7. A gente não tem zeros após o 7. Então, tem que ser negativo, como se a gente estivesse dividindo. Quantas casas nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, você tem 4, que é o expoente, só que tem que ser negativo. Então, você vai colocar menos 4. Beleza. Agora, eu vou pegar a nossa fração e transformar todo mundo em notação científica. Então, o 50.000 é 5 vezes 10⁴. O 35 é 3,5 vezes 10⁴. E aqui a gente vai ter o 7 vezes 10⁻⁴. Você pode fazer o seguinte já. Se eu dividir 7 por 7, dá 1. E se eu dividir 3,5 por 7, dá 0,5. Por quê? Porque 5 vezes 7 dá 35. Está boado. Mas como aqui é 3,5? Tem que ser 0,5. Está certo? E aí, se você multiplicar o 0,5 com 5, você vai ter 2,5. Ou seja, a gente vai ter aqui 2,5. E isso vai ser multiplicado por 10⁴ vezes 10⁴, dividido por 10⁻⁴. Agora, atenção. Nós vamos trabalhar com as potências de base 10. Então, em cima, você tem multiplicação de potências de mesma base. O que você faz? Você soma os expoentes. Está certo? Então, a gente vai ficar nesse cara aqui com 10⁸, porque você somou 4 com 4, dividido por 10⁻⁴. Está certo? Agora, quando você tem divisão de potências de mesma base, você subtrai os expoentes. Então, você vai ficar com 10⁸, menos... Só que já tem o menos antes, menos 4. Isso aqui dá 10⁸ mais 4, que dá 12. Então, olha só, a gente vai sair aqui com 2,5 vezes 10⁻¹, e isso condiz com a nossa ideia de notação científica, porque aqui é um número menor que 10. Portanto, a resposta só pode ser a da alternativa B.